O futuro está nas mãos da Anya, nem um pouco dramático. Nossa, isso é bom levantar a água, esse episódio é mega exagerado. Olha isso, tipo, eles fizeram um giro de câmera, investiram horrores aqui, esse negócio é trabalhoso de fazer, esse negócio de girar em volta de um personagem, o personagem sendo 2D, 3D é fácil. 2D é um saco de fazer isso, desenhar, manter a possibilidade de uniforme enquanto você faz isso. Mas ficou bem legal enquanto a trilha sonora entra, realmente parece uma cena climática. Olha lá, tá legal, entra certinho, muito legal, parece realmente um clima que já são, ficou muito bacana essa cena. Ela fazendo toda a movimentação da mãe, ficou legal, ela gritando. Ficou muito legal, ficou muito mais bacana que o mangá. Ficou muito legal com o modo que fizeram. Falta só a mira, tipo, ela jogou pra baixo, pra ele pra frente. Fez tudo certo, só faltou jogar pra frente. Muito bom. Tinha que voltar e fazer caga, a gente tava tão bem. A cara da Anny, no fim eu gosto mesmo de você. É, realmente. Você salvou ela, depois volta com essa, não ajuda. Perda de rocambole, o apelido que deram pra ela, nossa senhora. A mamãe só me ensina coisa inútil. Não, ensinou muito útil, você que não soube aplicar. Jogou a bola pra baixo pra ele ir pra frente, tinha que ter treinado mais, aquela técnica lá. Ai, ai. Muito legal o episódio, divertido pra caramba. Tchau.